Fiz seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Fiz seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Volte meu amor que eu preciso de você Em qualquer lugar que estejas vou te ver Deixe a multidão seguir seu rumo por aí Eu preciso ter você aqui Fiz seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Fiz seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim E uma saudade acenando pra mim E uma saudade acenando pra mim E seus cabelos soprando no ar E seus cabelos soprando no ar E seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E uma saudade acenando pra mim E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E junto comigo cantava assim Lalalalalala Lalalalalala Lalalalalalala Lalalalalala Lalalalalala Lá, 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 lá Filho, eu tenho pensado muito em sua mãe Que bom seria se ela estivesse junto com a gente Você ainda é uma criança e o que sinto você não entende Filho, eu estou morrendo de saudade dela Filho, não se preocupe, tudo vai dar certo Mesmo que eu tenha que fazer da minha vida o inferno Eu estarei pra sempre do seu lado E sei que ela estará por perto Filho, eu estou morrendo de saudade dela Naquele dia lá no hospital Pedi a Deus pra me levar também Mas se eu morresse pra ficar com ela Você iria ficar sem ninguém A Deus então pedi perdão E fiz a ele um novo pedido Que olhe sua mãe por mim Enquanto eu cuido de você, meu filho A Deus então pedi perdão E fiz a ele um novo pedido Que olhe sua mãe por mim Enquanto eu cuido de você, meu filho Naquele dia lá no hospital Pedi a Deus pra me levar também Mas se eu morresse pra ficar com ela Mas se eu morresse pra ficar com ela Você iria ficar sem ninguém A Deus então pedi perdão E fiz a ele um novo pedido Que olhe sua mãe por mim Enquanto eu cuido de você, meu filho A Deus então pedi perdão E fiz a ele um novo pedido Que olhe sua mãe por mim Enquanto eu cuido de você Meu filho Sei que sou bem forte Mas quero ter a sorte De ser feliz um dia Pois eu só queria ter um grande amor E não me deu foda Estou chegando agora Menina bonitinha Quero teu carinho Quero teu amor Eu quero teu amor Eu quero teu calor Menina bonitinha Quero teu carinho Quero teu amor Quero teu amor Quero teu amor Eu quero teu amor Eu quero teu amor Eu quero teu amor Menina bonitinha Quero teu carinho Quero teu amor Menina bonitinha Menina bonitinha Quero teu carinho Quero teu carinho Quero teu amor Quero teu carinho 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 Eu quero que os cientistas com sua inteligência Descubram a felicidade através de uma essência E transforme a bomba atômica em carinho e calor Pra quando explodir no ar, cobrir o mundo de amor Quero plantar muitas flores pra fazer munições E com botõezinhos de rosas carregar os canhões Quero plantar muitas flores pra fazer munições E com botõezinhos de rosas carregar os canhões Eu quero ver na correria do povo a gritar Aquela surpresa tão linda tem na hora H Os chefes das grandes potências apertando os botões E os mísseis no ar explodindo em flores e canções Vamos plantar muitas flores pra fazer munições E com botõezinhos de rosas carregar os canhões Vamos plantar muitas flores pra fazer munições E com botõezinhos de rosas carregar aviões A chuva bateu na telha, rolou e caiu no chão Misturou-se com o meu pranto e mudou meu coração Chuva grossa de saudade, gente de solidão No mergulhado de amor, no oceano de paixão Tô aqui pensando nela e brigando com a saudade Dentro da minha janela, chuva molhando com a saudade Enxurrada de tristeza, caindo do meu olhar Coração nessa incerteza, suspira pra não chorar Bate assim meu coração, igual barulho da goteira Lágrimas de solidão, pinga-pinga a noite inteira A chuva passa depressa, águas de minha saudade Que resplandeça em meu peito, o sol da felicidade Tô aqui pensando nela e brigando com a saudade Dentro da minha janela, chuva molhando com a saudade Enxurrada de tristeza, caindo do meu olhar Coração nessa incerteza, suspira pra não chorar Bate assim meu coração, igual barulho da goteira Lágrimas de solidão, pinga-pinga a noite inteira A chuva passa depressa, águas de minha saudade Que resplandeça em meu peito, o sol da felicidade Uh, 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 uh Uh, 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 uh Meu coração amanheceu Sentindo saudade do céu Sentindo falta de amor Chorou, 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 chorou Quase que me enlouqueceu A minha boca ao acordar Sentiu vontade de beijar O meu olhar não te encontrou O meu olhar não te encontrou Chorou, 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 chorou Ainda não parou de chorar Mas se seu coração também ainda não achou ninguém Tá esperando o quê? Dá um jeito e vem me ver Ou me diga onde está Seu sorriso e seu olhar Que eu sei não vou esquecer jamais Mas se seu coração também ainda não achou ninguém Tá esperando o quê? Dá um jeito e vem me ver Que eu tô numa de sofrer De chorar e de beber Demais Meu coração amanheceu Sentindo saudade do céu Sentindo falta de amor Chorou, 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 chorou Quase que me enlouqueceu A minha boca ao acordar Sentiu vontade de beijar O meu olhar não te encontrou O meu olhar não te encontrou Chorou, 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 chorou Ainda não parou de chorar Mas se seu coração também ainda não achou ninguém Tá esperando o quê? Dá um jeito e vem me ver Ou me diga onde está Seu sorriso e seu olhar Que eu sei não vou esquecer jamais Mas se seu coração também ainda não achou ninguém Tá esperando o quê? Dá um jeito e vem me ver Que eu tô numa de sofrer De chorar e de beber Demais Mas se seu coração também ainda não achou ninguém Tá esperando o quê? Dá um jeito e vem me ver Ou me diga onde está Seu sorriso e seu olhar Que eu sei não vou esquecer jamais Mas se seu coração também ainda não achou ninguém Tá esperando o quê? Dá um jeito e vem me ver Que eu tô numa de sofrer De chorar e de beber Demais Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios bom poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim você Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer a você Meu amor Ai eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo Pois ele precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem espinhos Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim você Robson Santos Robson Santos De joelho estou pedindo Lua não se afaste Ilumina essa noite E esse coração Tão despedaçado Tão despedaçado Às vezes maltrata Não te perdoarei Se me deixa achar Com os meus sentimentos Que não se vai convém Que não se vai convém Me revolto todo Fico muito louco Louco Pra beijar os lábios De quem não quer nada Não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei Não te perdoarei Não te perdoarei Sem seu luar no vento Sem o seu amor Não te perdoarei Tô ficando louco Tô ficando louco Ai 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 De joelhos te pedindo Mil e um peitos E ao chegar auro Que fique só nós dos Não me deixe nunca Cons minhas emoções Eu não se encordo Não serve pra nada A vida não presta, não me deixe louco Ai, 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 louco Pra beijar os lábios De quem não quer nada não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei Sem seu luar no vento, sem o seu amor Não te perdoarei Tô ficando louco Tô ficando louco Ai, 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 ai Ai, 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 ai Mas é que eu sou louco Pra deixar os lábios De quem não quer nada não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei Sem seu luar no vento Sem o seu amor Não te perdoarei Não me deixe louco De joelho estou pedindo Lua não se afasta Hoje eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas Tudo em vão Sabe Eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar Me pergunto o que foi feito de tanto amor Me deu um motivo Pois preciso entender Hoje Não sou mais a mesma Infelizmente endureci Só levei porradas Foi então que aprendi Ser indiferente e agir Com a razão Hoje Eu me defrontei Com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu Pra não sofrer E pintei um quadro com o pincel da ilusão Atuei você pra sempre dentro Do meu coração Hoje Não sou mais a mesma Infelizmente endureci Só levei porradas Foi então que aprendi Ser indiferente e agir Com a razão Hoje Eu me defrontei Com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu Pra não sofrer E pintei um quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro Do meu coração Gostosona Sai na rua Sai na rua Sai na garpaz e água Seu rebolado é igual Uma cobra mal matada Ela usa saia curta Ela gaza Ela detona E o povo grita em coro Ela é mesmo um tesouro A danada é gostosona Ela faz pobre bebê Faz rico ficar na lona Gaiteiro fica maluco E rasga sua sanfona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu chamar Ganho fogo Por causa da gostosona Música 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 Mulherada lá do bairro morrem de ciúmes dela Casadas estão unidas para dar um poro nela Eu que sou desimpedido, meu coração tá sem dona Eu quero subir no trono, tô doido pra ser o dono Do corpo da gostosona Ela faz pobre beber, faz rico ficar na lom Caideiro fica maluco e rasga sua sanfona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu chamarrei o povo Por causa da gostosona Ela faz pobre beber, faz rico ficar na lona Caideiro fica maluco e rasga sua sanfona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu chamarrei o povo Por causa da gostosona Já quebrei o casal Robson Santos, em 24 horas Sei que pensarás em mim Que jamais esquecerá As coisas que passamos Sei que não me esquecerás Por mais que passe o tempo Vai se recordar Quando era noite Lentamente nos amava muito E você em cima de uma cama com sabor Nos beijar no amor Eu sei que tu estás pensando em regressar Que não pode dormir assim Pensando em que sou seu neném Vem me dizer que estás sonhando em me amar E sente o meu calor Confessa e vem Eu sei Que ainda me pertences A uma a uma pertences Robson Santos E hoje, em 24 horas Me invito Em idios de novo Dime se não te gosta, bebe A aventura da bachata Em silêncio te atormentas Te está matando o desamor Lloras porque te diste cuenta Que o dinheiro não compra amor Pensaste que ao me daria eu ia morir Iba a morir Olha, olha, olha Mira como é a vida E hoje sofres tu por mim Eu sei que tu has pensado em regressar amor Que não has podido dormir extrañando mi calor, bebe Me diga que has pensado em regressar Conviesa Muévame conmigo amor Confiesale E já dile que Aún me pertences Me amarás No podrás Jamás olvidar Esa pasión que um dia sentíamos tu e eu Te equivocaste en elegir Por sempre te valer amor Eu sei que tu has pensado em regressar amor Eu sei que tu has pensado em regressar amor Que não pode dormir assim pensar Eu sou seu neném Me diga que has pensado em regressar Muévame conmigo amor Confiesa E vem Eu sei Aún me pertences Yeah, yeah, yeah Sou um homem ciumento Amo e quero ser amado Neste mundo não existe alguém mais apaixonado Toda noite estou aqui Venho ver a minha amada Por isso todos me chamam garanhão da madrugada Eu sou teu homem Eu sou teu cacho Sou quem te ama Não me engane Eu sou teu macho Machucado de paixão E solidão Eu estou desconfiado Que existe outro alguém Mas um homem apaixonado Não divide o que tem Eu sou mesmo egoísta E não te troco por nada Você já conhece bem O garanhão da madrugada Eu sou teu homem Eu sou teu cacho Sou quem te ama Não me engane Eu sou teu macho Machucado de paixão E solidão Deus me livre se um dia Alguém Alguém tira Alguém Eu sou teu macho 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 Eu sou teu filho Baleia Power de badreiro Over again Hey there is breath I want you to know I love you The ground is the sand You're soft as the shore You're leaving me hungry and Crying for more Weeping Girl you're Such a store And I want you to know That You're welcome I love you I meant you Didn't know That girl You didn't know That I need you Right now baby Right now baby And I bet you didn't know That Ebony eyes Lips Soft and tender Ready to speak Her voice says I love you I love you And it's making me weak Hey there little girl May I just say I love you Tell her how you feel Rick Love is the brown skin Girl in my eyes Think it's time That I told you Don't you Don't you realize You're such a queen Woman You're such a pride And I want you to know That You know it I love you I love you And I bet you Didn't know That girl You didn't know that I need you Right now baby Right now baby And I bet you Didn't know that Ebony eyes I love you Ebony eyes Oh my Ebony eyes Oh my Meu grande amor É triste a dor Aqui sozinho E sem te sentir Faz um tempo que minha vida não tem valor É porque aqui dentro de mim restou essa dor Se decidiu não mais me ver Naquela noite eu morri E agora aqui meu coração não vai sorrir Se aquela noite você foi abandonar Meu grande amor É triste a dor Aqui sozinho E sem te sentir Não posso mais viver assim Longe de mim Você tá nem aí Longe de mim Longe de mim Tá nem aí Vai na minha pele Viver assim Longe de mim Longe de mim Tá nem aí Vai na minha pele Viver assim Viver assim Desde aquela noite Nunca mais amor Te vi Tô sofrendo o castigo De ser infiel Parece que agora que entendi Que te perdi Que te perdi Foi pra sempre Eu não consigo Nessa casa Mais dormir Se a cada noite Quase morro Te lembrar Meu grande amor É triste a dor É triste a dor Aqui sozinho E sem te sentir Não posso mais Não posso mais Viver assim Viver assim Viver assim Você não dá conta Nem tá aí comigo Vive me esnubando Negando um ombro amigo Insisto em o que eu faço É pra poder viver Quero deitar em seus braços Só pra te dizer que Quero só escutar Sua voz E beijar você Só um minuto mais Longe de mim Longe de mim Ai na minha pele Viver assim Longe de mim Longe de mim Ai na minha pele Viver assim Viver assim Música 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 Você se tornou pra mim Meu mundo, meu paraíso Você é tudo de bom, enfim Que eu quero e que eu preciso Já não sei viver Sem você no meu caminho Não quero mais ficar assim Tão triste e tão sozinho Vem, vem me trazer Todo prazer Pra minha paz Vem, vem me dizer Amo você e ninguém mais Vem, vem me trazer Todo prazer Pra minha paz Vem, vem me dizer Amo você e ninguém mais Falando com as paredes Elas não me dizem nada Então eu volto a te esperar Sozinho na calçada E vendo que você não vem Me disfarço num sorriso Sem você Sem você não sou ninguém Sem você não sou ninguém Sem você não sou ninguém Te quero e te preciso Vem, vem me trazer Vem, vem me trazer Todo prazer Pra minha paz Vem, vem me dizer Vem, vem me dizer Adoro o seu jeito De fazer amor Me pega de surpresa Me pega de surpresa Me chama e logo vou Devora minha boca Devora minha boca Devora minha boca Numa vontade louca Assane os seus cabelos Calamos nossa voz Mais uma vez a soz Diante do espelho Falar pra quê Falar pra quê Dois amantes acesos ardentes Realizamos Fantasias que dois corpos sentem E a gente se assusta Com o sol da manhã E o barulho da rua Mas o desejo é maior Que o perigo lá fora Nosso amor continua Falar pra quê Falar pra quê Dois amantes acesos ardentes Realizamos Realizamos Fantasias que dois corpos sentem E a gente se assusta Com o sol da manhã E o barulho da rua Mas o desejo é maior Que o perigo lá fora Nosso amor continua Nosso amor continua E a gente se assusta Com o sol da manhã E o barulho da rua Mas o desejo é maior Que o perigo lá fora Nosso amor continua E o barulho da rua E o barulho da rua Vida vazia Vida vazia Suspiros profundos Mais uma noite Eu sofro sem você Parece um sonho Mas é realidade A dor da saudade A dor da saudade Me mata Só recordações Volto ao passado Lembro o nosso mundo Carícias Abraços Promessas E prazer No coração Lembranças marcantes E uma certeza Que nunca Vou te esquecer Sem você Sem você A vida é uma aventura Vem logo me ver Me salvar, me socorrer Vem me tirar dessa loucura Sem você Sem você Tudo é muito estranho Vem me iluminar Me amar e me guiar Estrela dos meus olhos Volto ao passado Lembro o nosso mundo Carícias Carícias Abraços Promessas E prazer No coração Lembranças Marcantes E uma certeza Que nunca Vou te esquecer Sem você Sem você Tudo é muito estranho Tudo é muito estranho Vem me iluminar Vem me iluminar Me amar e me guiar Estrela dos meus sonhos Não sei meu Deus O que é que eu vou fazer Parece que ela gosta mesmo É de me ver sofrer Me diz meu Deus O que será de mim Parece que ela gostaria De ver o meu fim Diga pra ela Diga pra ela O quanto eu estou sofrendo Mostra pra ela O tempo que estamos perdendo Um dia esse grande amor Pode acabar morrendo Será meu Deus Será meu Deus que é sempre assim Tem que acabar antes do fim Ajude o nosso grande amor Ter um final bem mais feliz Será meu Deus que eu não vou ver Essa mulher linda dizer Te amo tanto meu amor Quero ser tudo pra você Não sei meu Deus O que é que eu vou fazer Parece que ela gosta mesmo É de me ver sofrer Me diz meu Deus O que será de mim Parece que ela gostaria De ver o meu fim Diga pra ela O quanto eu estou sofrendo Mostra pra ela Mostra pra ela O tempo que estamos perdendo Um dia esse grande amor Pode acabar morrendo Será meu Deus que é sempre assim Tem que acabar antes do fim Ajude o nosso grande amor Ter um final bem mais feliz Será meu Deus que eu não vou ver Essa mulher linda dizer Te amo tanto meu amor Quero ser tudo pra você Me diz meu Deus O que é que eu vou fazer Tchau 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 Tchau